Estamos de volta por aqui com a notícia de segunda-feira, o músico tinha 77 anos e faleceu em casa durante essa madrugada. As causas ainda não foram divulgadas. Mineiro de boa esperança, né, Patrícia? Nelson Freire começou a tocar piano aos três anos e, aos cinco, fez o primeiro recital. O talento o levou até a Europa com apenas 12 anos para estudar com os melhores professores. Aos 24 anos, ele estreou com a Orquestra Filarmônica de Nova York. Consagrado pela crítica europeia, Nelson Freire já tocou em mais de 70 países e se apresentou com as melhores orquestras do mundo, tornando-se um dos grandes intérpretes de Beethoven. Obrigado.